Aos 20 anos, perde a vida ator famoso e fãs choram. Luto na televisão ator morre e o pior vem depois. O rapaz teve uma overdose de heroína em uma casa de reabilitação, no Vale de São Fernando. Jackson Odeio, conhecido pelo seu papel na série Carly, famosa no Brasil, foi encontrado morto na última sexta-feira, 08 de junho, aos 20 anos.